Ganhadores da Mega Sena de 2007 ainda disputam prêmio na Justiça. Em recurso especial, STJ manteve a divisão do dinheiro. Em 2007, dois bilhetes de loteria foram sorteados, dividindo um prêmio de 55 milhões de reais. Mas um dos bilhetes sorteados causou uma briga que chegou até a Justiça. A disputa envolve dois homens. O dono de uma marcenaria, que teria feito a aposta e portava o bilhete. E do outro lado, um ex-funcionário, que teria fornecido os números sorteados e R$ 1,50 para pagar a aposta. O patrão afirma que o palpite foi dele e, por isso, ficou com o dinheiro. O ex-funcionário pediu indenização por danos morais, negada pelo TJ de Santa Catarina. Foi determinada, então, a divisão do prêmio. Cada um receberia cerca de 13 milhões. Em um recurso especial, o STJ manteve a divisão. O relator do caso, ministro Massami Uieda, afirmou que a decisão foi suficientemente clara, já que a alegação nada mais é do que um inconformismo com a decisão. Por cautela, o dinheiro deve permanecer bloqueado até o trânsito em julgado.